Agora entrou, é a conexão, gente, cada dia é um flash, agora deu certo, estou me ouvindo. Tenho que fazer esse teste, tenho que ver se eu estou me ouvindo, mas tudo bem, Clara, Patrícia, Jacira, boa noite querida, seja bem-vinda, me desculpem agora, já que estava sem som, então vamos recomeçar, cumprimentar a todos vocês que estavam aí, já estive falando o nome de vocês até agora, ontem o problema foi na conexão, a conexão da internet nossa falhou e eu estava, na verdade, utilizando um celular que não tinha conexão com Wi-Fi, com Wi-Fi não, ele não tinha conexão com os dados móveis, então por isso, agora não tem problema, agora a gente consegue, Marquinho, Ari, boa noite, vamos ver se melhorou agora, não era a configuração do seu note não, deixa eu ver se o som está em ordem, não, está em ordem, agora está bem, nossa, realmente ontem, olha, eu falo para vocês, difícil viu, que teste, que teste, que teste, e não sei se vocês perceberam, quando a ninha do cantinho espírita entrou, ela falava normalmente, eu tinha achado que foi depois que ela tinha entrado que tinha dado aquele delay, mas não, foi na minha conexão com a internet, mas pelo menos a mensagem foi passada, isso que importa, né, deixa eu fixar o comentário, mas ontem não deu nem para cumprimentar vocês, gente, nossa, foi tão complicado, nossa, que coisa, como desarmoniza a gente, né, uma coisinha tão simples, olha, todo mundo achando que era o aparelho de vocês, não era, não, era o meu, era a minha conexão com a internet, e eu estava até conversando com o Carlos, o Carlos me disse que é só a gente abaixar e ativar o 4G, numa situação dessa, só que eu não lembrava disso, que eu sei que a Flavinha vira e mexe, ela faz essa mudança, né, ou pelo Wi-Fi ou pelo 4G, e eu sei que aconteceu, só que naquele celular também não dava, porque aquele celular não tinha conexão com 4G, só tinha pelo Wi-Fi, então, agora já está nesse daqui, vai fluindo, se Deus quiser, tranquilo, né, Jacira falou que ficou arriada ontem, mas faz parte, né, faz parte do nosso processo evolutivo, as nossas doses de paciência, né, e como não, é, então, hoje eu tenho que fazer um pedido também para uma pessoa muito querida, o pai da nossa querida Glaucia, a Mensagens de Paz e Luz, é uma querida amiga que está sempre participando, divulgando o nosso trabalho também, também, é, está sempre participando nas lives, normalmente na nossa não, por conta do horário para ela, né, e o pai dela, é, teve um AVC, está internado na CTI do hospital lá em, deixa eu ver o nome do hospital, eu vou pedir, então, que a gente faça vibrações por ele, tá, é o seu Arci Pereira da Silva, que está na Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande, Rio de Janeiro, tá, é, e a Glaucia está muito preocupada por ele, com certeza, né, a gente todos, né, quando a gente passa por um problema de saúde, a gente fica sempre apurado. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Ana, boa noite, querida, seja bem-vinda você também. Então, ontem, né, estava falando, né, para quem está chegando agora, foi o problema da conexão minha com a internet, o áudio saía bem, mas a imagem estava dando um, como é que se fala? A imagem estava como se fosse câmera lenta, então ficou, ficava até difícil para mim, para estar conversando com vocês, só para vocês terem uma noção. Mari, boa noite, querida, um beijo para o nosso querido Everton, que faz aniversário dia 24. Deixa eu dar dois recados, então, a Cláudia, um beijo, Cláudia, para você também. Dia 24 nós vamos ter uma live especial de aniversário do nosso querido Everton, tá? Débora, boa noite. Então, dia 24 vai ser uma live especial de aniversário do Everton, eu estou convidando Otávio Atílio, o pai da nossa querida Morgana, vou anotar aqui, Morgana, depois eu passo lá também. Então, dia 24, aniversário do Everton, a live especial de aniversário dele vai ser assim, eu vou abrir a live, nós vamos... Olha, a Cláudia está dizendo que está mandando beijos e luz para todos nós. Eu vou abrir a live, vou trazer provavelmente a Mari, a Cláudia e o Everton, e como cabem quatro pessoas na live, eu vou abrir para que vocês possam entrar na live, para cumprimentar o Everton, para se apresentarem também para a gente, aproveitar para a gente se conhecer um pouco também, mas para vocês cumprimentarem o Everton, tá bom? Então, dia 24, às 10 horas, live especial. E Martiel chegou agora, o irmão da Rose também. Ai, que bom, Rose, que bom que ele está melhor, né? A gente sempre faz as vibrações. Bom, dia 26 de novembro é a data de desencarne. Campo Grande é perto de você, Ari. Então, o pai da Gláucia é aí do Rio de Janeiro também, ele foi internado por um AVC, está no CTI, o Ari. Então, dia 26 é a data de desencarne de Jerônimo Mendonça, dia 26 de novembro, e o pessoal de Ituiutaba já vem realizando, este vai ser o sexto ano de encontro de amigos de Jerônimo Mendonça. O ano passado eu participei desse encontro, foi muito gratificante, onde eu conheci a Ana Paula também. Silene, boa noite, seja bem-vinda. E esse ano, cada ano eles fazem uma roda de conversa, um bate-papo com algumas pessoas que tiveram contato com o Jerônimo. Esse ano eu não vou participar, eu já participei no ano passado. O Nicola participou no ano passado também, a Ana Paula e mais algumas pessoas. Então, fica o convite para vocês, dia 26. Eu tenho feito a postagem, vai ser às 20 horas, um dia, na sexta-feira próxima, às 20 horas, pelo canal lá da, se não me engano, Sintonia Maior do YouTube. Eu vou fazer a postagem, vou copiar o link, vou deixar tudo disponibilizado para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho de Jerônimo. Perfeitamente. Então, hoje nós temos uma mensagem, até a Clara perguntou para mim, qual a pergunta do Livro dos Espíritos que esse texto fazia referência, que é a questão 872. É uma... A questão 872 do Livro dos Espíritos, ela é muito grande, tá? É exatamente o resumo teórico do Móvel das Ações Humanas. Por exemplo, tem aqui no meu livro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Cinco páginas e meia, praticamente. Uma... É, cinco páginas e meia. Então, ela é bem grande. Nós não vamos nos ater, praticamente, à leitura da questão 872, mas fica a dica para vocês, né? Lerem depois. Quem chegou? A Cristina chegou e também a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cristina. Então, fica a dica para vocês depois, nós terminarmos a live. Cadê o João, né? O João está meio sumido. Eu não sei o que aconteceu com o João. Ele tem mandado postagem para a gente. Vamos mandar aviõezinhos para o João. Eu mandei aviãozinho para ele, mas talvez ele está hibernando, viu? Ele fala que outro dia não foi a conexão. A questão, Patrícia, é a questão 872 do Livro dos Espíritos, tá? Que vai ter referência com a mensagem da noite, chamada Vida Sexual, que é a mensagem de número 11, né? Que é o décimo primeiro caso desses novos casos de Jerônimo Mendonça, tá bom? Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vamos fazer a leitura e fica como recomendação, tá? Para depois, no término da live, fazermos uma reflexão desta página, da questão 872 do Livro dos Espíritos. Martial está dizendo que o João está com problemas com a internet. Pronto, está justificado, ele não está desdobrado. Menos mal, né? Eu vou mandar depois, quando subir o vídeo para o YouTube, eu mando lá para ele, falo, João, o pessoal continuou perguntando de você. Ah, desdobramento antecipado. Outra vez, que ele não participou, que todo mundo mandou um monte de aviãozinho para ele, ele falou assim, ah, não é que estava sem internet, não. Eu realmente, eu desdobrei. Eu acredito que é o Yuri, do Jerônimo Mendonça, Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, de Petrolina. Seja bem-vindo. O nosso querido Yuri, se é o Yuri, que pelo menos já esteve conosco, o Yuri, se for ele, vai estar conosco no dia 4 de dezembro. É um sábado. É preciso definir o horário certinho com ele. Refletindo com amigos, tá? Então, seja bem-vindo, meu querido amigo. Vamos lá, então, a leitura. Cumprimentando também o nosso querido Vitor, coração de luz. Vida sexual. Carregávamos, junto a outros amigos, a cama de Jerônimo para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que ficava em frente à sua casa. Durante o caminho, ele foi nos dizendo, essa situação muito peculiar, que o Centro Espírita Ceareiros de Jesus ficava praticamente em frente à casa do Jerônimo Mendonça. E o Nicola está dizendo que ele estava ajudando outros amigos a carregar a cama do Jerônimo, que tinha que atravessar a rua e andar mais um pedaço, né? E a cama do Jerônimo, ela não era de alumínio, era uma cama de ferro, extremamente pesada. E mais o Jerônimo, então, precisava de quatro pessoas ali, bem fortes, para ajudar a transportar. E nesse trajeto, o Jerônimo, durante o caminho, ele foi nos dizendo, quer dizer, sem mais nem menos, ele começou a falar de uma situação. Devemos ter muito cuidado para não errar no campo da sexualidade. Deixar a iniciação sexual para a maturidade dos sentimentos. Trocar energias sexuais apenas com pessoas equilibradas no momento oportuno da união verdadeira. Muitos jovens começam a vida sexual muito cedo, sem compromisso, e não sabem o despenhadeiros que disso advém. Quantos abortos poderiam ser evitados? Quantos suicídios? Quanto sofrimento e uniões frustradas e doloridas? Ficamos todos em silêncio, ouvindo Jerônimo nesses breves minutos, falar de assunto tão importante. Logo, colocamos sua cama no centro espírita para que ele iniciasse os trabalhos públicos naquela noite. Meditemos, junto às palavras do codificador, sobre a questão do livre arbítrio. Assim, no estado de espírito, o livre arbítrio existe na escolha da existência e das provas e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater estas matas tendências e fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Eis a finalidade libertadora do espiritismo, a educação pelo conhecimento das leis do Criador. Essa referência aqui está na questão 872 do Livro dos Espíritos. Bom, a questão da vida sexual, a gente sempre fala que é uma questão muito particular de cada um, de cada indivíduo. Saber o momento certo de ter a iniciação e saber que para você tem que estar numa situação de maturidade emocional, porque ele coloca para nós com muita propriedade quantos abortos poderiam ser evitados, quantos suicídios, quantas e quantas uniões que acabam acontecendo por uma situação específica de uma gravidez inoportuna, que veio num momento que não era propício. Aquela criança chega muitas vezes num lar cujos os protagonistas daquele lar não estão devidamente preparados emocionalmente. Quando vem um filho numa idade já um pouco, que você já tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de discernimento, no momento oportuno, as coisas fluem melhor, as coisas fluem melhor. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Agora imagine uma situação quando dois jovens ainda em terra idade acabam por uma questão, pelo envolvimento sexual, acabam a menina às vezes engravidando por uma situação inesperada e aí por conta disso surge aquela situação, não, mas nós não temos condição, e aí pensam na possibilidade de um aborto ou fazem um casamento meio que rápido para resolver uma situação e acaba vivendo dois ou três meses no máximo. A gente às vezes já viu situações que mal passa de um mês. Simara, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante ter a educação, a gente sempre coloca assim, a orientação sexual é sempre importante. desde a mais tenra idade, quando a criança pergunta, não fique inventando história, responda simplesmente aquilo que ela perguntou. Não fique criando histórias fantasiosas ou querendo responder mais do que foi perguntado. Se limite a responder exatamente o que foi perguntado e de uma forma clara, de uma forma objetiva, sem entrar em situações que a gente fala assim, constrangedoras. Então é importante a orientação sexual desde logo no começo, dar explicação científica, nada de conto de carochinha, já passou da idade disso. E também evitar fugir dos assuntos, evitar fugir do assunto é importante. E se porventura acontecer uma situação, o que você tem que fazer? Você tem que dar acolhimento. Você tem que dar acolhimento, embora talvez não fosse a melhor hora, o melhor momento para uma situação dessa acontecer. O que a gente diz é o seguinte, se veio um filho numa situação específica, alguma razão existe. Se bem que ele coloca, sempre, quando eu estava lendo essa mensagem, eu fiz bem a reflexão da carta de Paulo, que fala que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então nós temos a possibilidade de fazermos o que quisermos, porém seremos responsáveis pelas ações decorrentes daqueles atos. E nessa questão que ele colocou com muita propriedade, os descaminhos que um ato impensado às vezes acaba acontecendo. Um suicídio, um aborto, um casamento desfeito, a questão de poucos meses de convivência. Então é importante tomarmos consciência. É claro que nós estamos aqui num grupo de pessoas que normalmente já estão, nós já estamos amadurecidos do ponto de vista das nossas responsabilidades sexuais. Todos nós certamente temos já uma, esse assunto já está resolvido dentro de cada um de nós, independentemente da orientação, independentemente de como cada um vive. Eu acho importante. Deixa eu ver aqui o que o Vítor colocou e depois que a Jacira falou. Nos livros de André Luiz, Libertação, o mentor da história diz o seguinte, vamos ver o que o Vítor fala, enquanto a Jacira vai dizer assim, Educar os instintos faz parte do amadurecimento do espírito. Difícil tarefa atualmente com tantos incentivos da mídia. É verdade, mas o importante é dar orientação, sabe? Explicar, falar claramente, mostrar os problemas que podem adivir de uma atitude talvez impensada. O que pode refletir que nem a gente fala assim, se você ver uma pessoa de uma certa idade estar se relacionando com uma outra, vamos ter um filho, vamos adotar, sabe lá a situação específica. Você já está num grau de maturidade emocional para você cuidar daquela criança. Agora, quando chega numa situação que não estava, vamos supor, estava estudando, vai ter todo um trabalho para readaptar, orientar sempre com muita compreensão e paciência, diz a Jacira. Vamos ver o que o Vítor continua depois. Ah, está aqui, desculpa, Vítor, já vi aqui. Até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Quando uma situação não ideal ocorre, a espiritualidade sempre dá um jeito de aproveitar de modo que ainda se colhem frutos. É verdade, Vítor, é verdade, sim. Gabi, boa noite, seja bem-vinda. É que nem a gente fala, existe, não existe o acaso, existe às vezes uma situação que vem num momento inoportuno, mas que acaba servindo por alguma razão, por alguma questão. Mas o que é sempre importante, a orientação, orientação sempre, o acolhimento. O acolhimento é fundamental. A gente fala assim, dentro do nosso grupo aqui que a gente está aqui conversando, nós estamos, a gente tem praticamente, eu acredito que a gente tem mais ou menos a mesma ideia, o mesmo pensamento, mas quantas e quantas jovens se deparam com situações aí que são colocadas para fora de casa quando engravidam? Quantas e quantos homens, né, ou jovens também, abandonam a moça quando descobrem que ela está grávida ou tentam propor uma situação abortiva, né? Então, eu falo, não é uma situação que, a situação ideal que se estava querendo, mas é fundamental que se dê o acolhimento. Vamos ver a Clara perguntando aqui. Eu tenho uma dúvida, se uma menina engravida em idade jovem, será que não estava marcado? Ou ela poderia adiar essa gravidez por causa do livre-arbítrio? Então, hein, Clara? É uma questão que a gente, como eu costumo sempre dizer que em doutrina espírita, a gente nunca tem uma equação matemática 2 mais 2 são 4. Pode ser uma situação, né? Agora, adiar essa gravidez por conta do livre-arbítrio é que nem a gente coloca, dentro dos preceitos da doutrina espírita, nós somos terminantemente, a doutrina espírita, particularmente, né, falo sempre o nome da doutrina, ela é particularmente contrária ao aborto, né? Eu não sei se quis dizer nisso. Poderia estar marcado para acontecer, mas, né, a gente sabe, se talvez não tivesse no momento certo, poderia ter alguma outra situação, né? Vamos ver o que a Jacira respondeu para a Clara. O livre-arbítrio permite decisões que geram consequências, lei de causa e efeito. É, eu falo sempre assim, né, que nós não temos uma equação matemática em termos de doutrina espírita. Nem toda nem toda criança que chega num determinado momento já estava programado para acontecer, como não é tão não é tão matemático assim, né? Não é tão matemático. Ela pensou no livre-arbítrio dela não cometer o ato, evitando a gravidez, né? É, por isso que eu falo, a questão é muito importante. Quando os jovens já estão numa idade e que os hormônios ficam a flor da pele, né? Que a gente sabe que fica arrepiando, né? De tanto tão eclodindo que ficam os hormônios, é importantíssimo que tanto o o menino como a menina vão até o médico, conversem, é, tenham essa informação, sabe? Deixa eu ver o que o Herculano falou aqui pra nós. É necessário os pais orientar os filhos, é, lhe dar a base necessária para que o filho requer responsabilidade para o casal. É importante isso. Mostrar essa responsabilidade é fundamental, né? O Vitro dizendo, acredito que cai naquilo que falei. Pode ser que fosse possível evitar a gravidez, mas já que já houve espiritualidade e vai aproveitar a situação para encaminhar quem precisa reencarnar naquela família. É, eu acredito que seja mais ou menos por isso. Por aí, Vitor. Assim como gerar aprendizado através da maternidade e paternidade precoce. Olha só, que bom, né? Nós não temos o nosso João Carlos aqui com as nossas questões, mas vocês estão hoje me auxiliando bastante nas nossas reflexões. Eu fico muito feliz tanto com a pergunta que a Clara fez, com a colocação do Herculano, do Vitor, da Jacira. Que bom, né? Que a gente vai fazendo essa interação e vai ficando uma live interativa e participativa. Por isso que eu gosto muito do Instagram. O Instagram permite-se essa troca de pensamentos, Tão bom isso. O que é importante nisso tudo, né? Eu estava lembrando dessa situação, né? Que o Vitor colocou, fazendo um paralelo, fugindo um pouco do assunto, mais que me lembrei da questão. A gente sempre coloca que o Espírita é o melindroso por natureza, né? O Espírita é o melindroso por natureza. Aconteceu, ele está frequentando a Casa Espírita, principalmente quando ele começa a engajar num cargo de direção, de coordenação, assim. O que que acontece? Ele chega e quando acontece alguma situação diferente daquilo que ele estava pensando, ele já sai da Casa Espírita e o que que ele vai fazer? Ele vai montar um outro centro. Então, a espiritualidade aproveita o melindre daquele Espírita melindroso que muitos de nós o somos, né? Porque não dá pra dizer que a gente não é melindroso. E o que que ele vai fazer? Pronto, você saiu daquele grupamento e vai montar, abrir um outro centro numa outra região e vai levar a mensagem do Evangelho. Então, muitas vezes a espiritualidade se serve sim, né? Olha só, gostei, Vitor, gostei muito mesmo. Não nos cabe especular, mas acolher a mãe e amar a criança e não criticar, né? Não criticar, porque quem estiver sem pecados, né? Que atire a primeira pedra, eu lembro, né? O cara não tacou a pedra, tacou um bloco em cima dele mesmo, né? Porque, na verdade, não dá pra gente fazer, né? Ó, o Marquinho, tudo sempre gera algum aprendizado. O importante é colher esse aprendizado. A Jacir, essa criança nem sempre estava programada, porém existem as programações previstas aos espíritos encarnados em desequilíbrio da sexualidade. Nenhuma reencarnação é o acaso. Ah, claro, o mais difícil é não criticar. O aprendizado pode ser passado sempre para outras pessoas. Sempre, né, gente? Sempre. Eu falo que é que nem a gente coloca, né? Nós estamos pensando na nossa atual encarnação. Então, a gente vamos pensar que a gente já está resolvido dentro de alguns preceitos. Ah, eu já resolvi essa questão. Só que em encarnações passadas, quantos e quantos erros já não cometemos, seja de ordem moral, seja de ordem sexual, das mais diversas, gente, das mais diversas, né? Eu falo assim, essa aqui é a nossa melhor roupa, a melhor encadernação é essa daqui. Então, vamos ver o que o Vitor está colocando também, Tem um livro que trata de uma gravidez que a espiritualidade tentou de todas as formas evitar, mas o casal insistiu. Uma criança naquela relação geneticamente nasceria defeituosa. Eram irmãos. não conseguir evitar, mas encaminhar um espírito que precisava nascer com as deficiências materiais, usar a situação adversa para auxiliar alguém. Olha aí, Vitor, passa o livro para a Clara aí, ela quer saber. Então, gente, eu falo assim, é sempre importante em termos de doutrina espírita, isso é um, é muito, muito importante que a gente lembre disso. Não existe regra dois, mais dois, nunca são quatro em termos de programação espírita. A gente nem sequer imagina o que o pessoal do departamento de reencarnação tem que mexer os enquadramentos lá para fazer uma situação acontecer com uma determinada família, com uma determinada situação. Então, não dá esculpindo o próprio destino. Coloca também o autor, Vitor, se você tiver, por gentileza, o livro, então, que o Vitor está se referindo, esculpindo o próprio destino. Então, lembrarmos sempre desse preceito, o acolhimento, o não julgamento, não criticar de forma alguma e sempre orientar, sempre orientar, todas as vezes possíveis. Então, vamos fazer novamente a leitura para aqueles que chegaram depois, né? Olha lá, o Marquinhos está dizendo, em doutrina espírita tudo depende, a matemática exata é do Criador. E o João Carlos fez uma postagem hoje, né? Que ele não era bom de matemática. 40% ele não entende, 70% já viu, né? Nem para fazer essa reflexão, a pessoa que não gostava de matemática também sabia, né? Então, para aqueles que chegaram depois, vamos ler novamente. Hoje que nós estamos em sincronicidade, né? Nós estamos falando e emitindo a nossa imagem ao mesmo tempo. Que ontem foi o perrengue dos perrengues, mas vamos lá. Então, vamos lá. Vida sexual. Carregávamos junto a outros amigos a cama de Jerônimo para o centro espírita Sereiros de Jesus que ficava em frente à sua casa. Durante caminho ele foi nos dizendo devemos ter muito cuidado para não errar no campo da sexualidade. Deixar a iniciação sexual para a maturidade dos sentimentos. Trocar energias sexuais apenas com pessoas equilibradas no momento oportuno da união verdadeira. Muitos jovens começam a vida sexual muito cedo, sem compromisso e não sabem o despenhadeiros que disso advém. Quantos abortos poderiam ser evitados? Quantos suicídios? Quanto sofrimento? E uniões frustradas e doloridas? Ficamos todos em silêncio ouvindo Jerônimo nesses breves minutos falar de assunto tão importante. Logo, colocamos sua cama no centro espírita para que ele iniciasse os trabalhos públicos naquela noite. Meditemos junto as palavras do codificador sobre a questão do livre-arbítrio. assim, no estado de espírito livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas e no estado corporal na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Eis a finalidade libertadora do espiritismo a educação pelo conhecimento das leis do criador. Esta parte final está no livro dos espíritos parte da pergunta 872. E deixa eu ver o que o Herculano colocou. Mesmo em uma questão de estupro esta criança deve ser amada por todos porque sabemos que o acaso não existe tudo tem uma razão embora a maioria das vezes desconhecemos. É Herculano nessa questão o João Herculano vou te chamar de Herculano porque quando o João fica mais fácil. dentro do preceito jurídico essa questão do estupro é uma das situações que permite a mãe abortar a criança mas é uma situação muito delicada é uma situação muito delicada e a gente não faz julgamento de questão de valores de uma situação ou de outra mas você tem uma boa razão e a sua colocação realmente é muito oportuna. a Jaciria dizendo trazemos a sexualidade como o mais difícil apego a ser trabalhado segundo os entendidos será o último a ser eliminado da terra pelo fato do sexo sem sentimentos sexo onde prevalece o instinto é realmente aí vira uma coisa até animalesca né e a gente sabe que os animais na verdade eles eles procriam eles tem o ato sexual por uma questão de procriação né e o animal não traz essa questão assim é é instintiva no animal mas por uma por uma causa mais justa por uma causa maior né que a gente sempre coloca fica tranquila Silvia boa noite seja bem-vinda e para amanhã a mensagem de número 12 intitulada orações tá orações são sempre mensagens curtas mas sempre trazem reflexões hoje realmente eu fiquei muito feliz porque vocês nos nos auxiliaram né não estou sozinho aqui claro vocês nos auxiliaram a a esta esta live ela foi feita a numa interatividade é aquilo que eu sempre coloco que nas nossas lives eu sinto que a gente nunca está sozinho não só do ponto de vista espiritual mas virtualmente vocês é desse lado é a gente eu me sinto particularmente como se a gente estivesse numa casa espírita numa sala especificamente numa roda num círculo de amigos conversando e cada um trazendo uma uma observação como é gostoso né como é gostoso isso o Vitor está dizendo é delicado precisamos ter empatia com a mãe mesmo sabendo da gravidade do aborto é necessário respeitar a decisão da mãe acolhê-la e ampará-la e não julgar caso o óbito por abortar mas sem julgar amparar verdadeiramente exatamente olha com certeza o Herculano também complementando que o aborto a mãe vai levar para toda a vida olha gente e a gente sempre tem que colocar né questões muito importantes eu falo assim pra você falar de temas como suicídio como o aborto por exemplo você tem que ter bastante conhecimento e você ter uma responsabilidade muito séria principalmente quando você for falar em público seja numa live seja numa palestra numa casa espírita não julgue não fale assim a pessoa que abortou vai acontecer isso a pessoa que se suicidou vai acontecer isso gente pelo amor de Deus é falta de caridade você não sabe quem está te ouvindo você não sabe até me emocionei gente desculpem você não sabe quem está te ouvindo você não sabe se na plateia naquela live naquela palestra que você está fazendo virtualmente tem uma mãe que abortou tem uma mãe que teve um filho suicida então gente não por caridade não façam juízo de valores não façam juízo de valores se você não tem conhecimento suficiente para falar do assunto vai falar de outra coisa não se proponha falar eu particularmente eu preciso estudar muito para falar sobre esses dois assuntos tanto o aborto como o suicídio sabe e a Sandra Fiore que é uma companheira querida que era a Quara que inclusive deu vários cursos de palestra para palestrante aqui espírita né a Sandra Fiore ela estudou três anos para quando ela se propor a falar sobre suicídio para começar a falar então gente em termos de doutrina espírita o amor e a caridade é fundamental sabe ninguém tem que dar lição de moral em ninguém sabe deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui é a jacira sempre acolher cada um sabe a dor que passa não temos direito de julgar e sim acolher e amparar tanto a mãe como o espírito abortado cada consciência será o próprio juiz e nós imperfeitos cabe exercício do amor e da empatia exatamente é a Natália cada caso é um caso Josino boa noite seja bem vindo olha só não é uma regra geral não podemos esquecer da misericórdia divina sem sombra de dúvida gente sem sombra de dúvida há abortos que são provocados pelo próprio espírito ao ser encarnado ele provoca psicologicamente e organicamente é o Herculano nós diariamente estamos plantando hoje e amanhã vamos colher tudo que se planta é o amor né então eu falo sempre pra falar é aquilo que eu de vez em quando eu faço aquela postagem vou até fazer de novo hoje pra falar é esqueci esqueci mesmo pra falar é isso aí acho que é isso pra falar de Jesus precisa muita dedicação calçar as sandálias da humildade e ter amor no coração é isso aí pra falar de Jesus precisa muita dedicação calçar as sandálias da humildade e ter amor no coração Daniela boa noite seja bem vinda a Janaína já me falou que você entrou em contato com ela que bom fiquei feliz em saber tomara dê tudo certo seus filhos participarem aí dos Estados Unidos virtualmente na reunião de evangelização infantil que legal viu que legal muito bom tomara dê tudo certo estou torcendo viu Daniela estou torcendo muito que dê tudo certo e já se dizendo o amor deve prevalecer sempre ao mesmo com indulgência e lembrarmos que se Jesus não julgou naquele momento a mulher adúltera né uma situação muito particular naquele passagem do evangelho quem somos nós quem somos nós pra julgar quem quer que seja ah eu naquela situação jamais faria isso é tá bom se eu estiver na mesma situação caçando os mesmos sandálias da pessoa vivendo no corpo no momento na vida dela você não faria exatamente a mesma coisa não você poderia fazer pior então não cabe a gente julgar viu não cabe a nós julgarmos ah que legal Dani que legal Daniela fico muito feliz que vai dar certo sim porque nesse grupo né como eu falei a gente estava comentando do evangelização infantil a Daniela estava dizendo que lá em Jacksonville né que ela mora nos Estados Unidos não tem casa espírita e ela faz o evangelho no lar com os filhos e eu lembrei que na nossa casa espírita quando veio a pandemia as evangelizadoras que a Janaína que coordena por sinal o amor de criatura ela ela abriu o grupo virtual as crianças tiveram oportunidade de participar e tinha uma evangelizadora que em um determinado momento ela foi transferida para o litoral de São Paulo e ela se distanciou e ela tinha um maior amor pelas crianças pelo trabalho de evangelização né e com a pandemia deu a oportunidade dela voltar e participar não só isso depois ela retornou né ficou praticamente um ano lá fora trabalhando lá no litoral de São Paulo depois ela retornou e que a nossa querida Cíntia também Daniela só para você saber e uma menina que fazia parte da evangelização infantil os pais mudaram para Portugal se não me engano acho que é o Porto a cidade que ela mora lá e mudaram para Portugal e a menina teve condição de continuar participando da evangelização de Portugal aqui com a turma aqui de Araraquara então fiquei muito feliz né que eu falei para a Janaína e olha felizmente essas situações de virtuais elas vão continuar não dá para você continuar a casa espírita da mesma forma que era voltar somente as palestras presenciais não você tem que abrir tem que abrir não veio tudo isso por acaso para voltar tudo ao que era então até na casa espírita esses momentos tem que a jaceira dizendo assunto para uma live de muitas horas e muitos estudos com certeza viu muitos estudos né muitos estudos porque a gente tem que sempre dizer a gente não tem que achar nada a gente tem que sempre falar Gisele boa noite seja bem vinda você chegou para as nossas preces e nesse momento é a live se Deus quiser vai estar gravada você vai poder assistir se tiver vontade depois certamente o assunto foi muito interessante com a participação interativa foi muito legal mesmo olha a jaceira uma coisa importante é perdoar-se pelo ato cometido e seguir em frente e aí a gente lembra do que novamente de Paulo de Tarso quando ele se deparou com Jesus às portas de Damasco ele não ficou se culpando e nem se justificando ele cometeu atrocidades mandou matar trocentas pessoas mandou apedrejar Estevam tudo mais que está no livro Paulo e Estevam e não quis nem saber não ficou falando ah Jesus eu não sabia disso ah mas eu fui culpado realmente fica aquele complexo de culpa não senhor o que queres que eu faça então é a lição para todos nós não só para esta encarnação como também para as outras tantas outras que já erramos N vezes então vamos fazer as nossas preces as nossas vibrações graças a Deus com esta interatividade tão gostosa tão prazerosa que é vocês participando tão ativamente é tão gostoso viu gente fico muito feliz com os comentários deixa a gente muito feliz mesmo redundante muito feliz deixa muito feliz mas vamos lá vamos colocar a música para nossas vibrações e assim convidamos a todos aqueles que assim sentirem confortáveis deixar os olhos tomarmos uma inspiração profunda soltando lentamente o ar vamos relaxando os nossos ombros relaxando o nosso corpo abstraindo a nossa mente deixando-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia essa melodia que pela sintonia espiritual nos faz ligar aos pés do nosso Mestre Jesus este irmão maior companheiro de todas as horas que está sempre ao nosso lado nos protegendo amparando e abençoando e a ele vamos pedir Mestre abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live neste momento abençoe os nossos familiares os nossos lares os nossos entes queridos abençoe aquelas pessoas que nos pediram preces e neste momento vamos lembrar em especial do pai da nossa querida amiga Glaucia Arci Pereira da Silva está internado na CTI da Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo na cidade de Campo Grande Rio de Janeiro do Nodizete Aparecido Gorgulho que está internado no Hospital São Paulo aqui de Araraquara e também para sua esposa Lilian Gorgulho pela Cláudia Aparecida Tropel José Henrique Aliar Samuel Alves dos Santos e Adriana a Luísa Marques a Ivana Atílio Sanches Antônio Corrêa Lula Marlene Vicente Atílio Otávio Atílio Paulo César Faria Gabriela Ananias Alves Maria do Carmo Maria do Carmo Mendonça Lázara Bombarda Sônigo Luciana da Silva Moreira e Família Diângeles do Nascimento Calaf Vitor Vasconcelos Sônigo Zélia Conceição de Camargo Lamaneres Vasconcelos Gabriel e Robson e também para o nosso querido Milton Emílio de Paula que partiu para o plano espiritual e todos aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento vamos rogar para a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa amparar a cada um deles derramando os reflúvios benéficos e necessários para reequilíbrio da saúde física, mental e espiritual lembrarmos também dos velhinhos dos asilos dos nossos irmãos órfãos dos nossos queridos irmãos presidiários dos nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem pé, sem ter um lar que a espiritualidade amiga possa ampará-los e também aqueles irmãos que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo enfim, mestre, onde houver uma dor onde houver uma lágrima que a sua mão amiga ampare esses corações aflitos e pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas por meio da equipe médica espiritual encerramos dizendo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco cada um de vocês pelas contribuições da presença dos comentários tão oportunos eu desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente tchau gente tchau tchau